Salve rapaziada, acabou de rolar aí o sorteio da Copa do Brasil, das oitavas da Copa do Brasil Eu aproveitei para pegar para vocês a relação do torcedor do Fortaleza Quando tirou o Palmeiras aí, ficou bem abalado de início Mas depois falou, se passar da porcada, o time do Fortaleza é campeão Vamos ver como é que foi Palmeiras, Palmeiras Ruminense Vamos então para o sorteio do quinto confronto da Copa do Brasil Agora é o Lion O Fortaleza Curiosidade, o maior saldo de gols da terceira fase 8 mil pessoas e deixa o like Fez 8 gols e só tomou um do Águia de Marabá Tem o Corinthians também É o Lion, não estou em jeito O adversário do Fortaleza Ficou o Corinthians, cara, é interessante Vai, Bruna, farra boa, Bruna Cruzeiro, cruzeiro Palmeiras, puta que pariu Eu ia, ó Falei Puta que pariu Ai, ai, ai Portaleza e Palmeiras nesse confronto de número 6 Palmeiras com 4 títulos da Copa do Brasil Bota o Abel Bota o Abel para o Abel para Fortaleza Curiosidade, o maior saldo de gols da terceira fase 7 Fez 8 gols e só tomou um do Águia de Marabá O adversário do Fortaleza Vai ser o Palmeiras Ah, vai se ferrar, velho Tá que pariu, cara Você tá doido, velho Fortaleza e Palmeiras Nesse confronto de número 6 Palmeiras com 4 títulos da Vamos pra cima da porcada, velho Desceu o cacete no porco aí Deixa eu te contar, hein Pronto a ser sorteado hoje Para as oitavas de final da Copa Betano do Brasil Pois é, ô Felipe Marques Cara, vou te contar Palmeiras logo, pô Palmeiras é duro Pá, cacete Cê tá louco, velho Pô, tanto adversário aí Pegou o Palmeiras Poderia ser até o Corinho O Corinho já tá ruim que só Cara, vou te contar, hein Mas também tem essa, galera Se a gente passar pela porcada aí A gente é campeão dessa porra, hein Ó, se o Fortaleza passar pelo Palmeiras Escreve o que eu tô dizendo aí O Fortaleza vai ser campeão desse campeonato aí É isso aí, rapaziada Cê viu? Ficou com medo Mas ao mesmo tempo tá confiante Tá certo, né Tem que tá confiante mesmo E vai ser um jogo difícil, né O que você achou dos confrontos? Vai ter Flamengo, Fluminense Cruzeiro e Grêmio, né Os maiores campeões da Copa do Brasil É, e vamos ver como é que vai ser, né Palmeiras aí Agora vão sortear Os mandos, né Na hora que eu tô gravando Ainda não sorteou os mandos Mas é isso aí Deixa nos comentários O que você achou desse confronto Você gostou, não gostou Acha que é difícil Não se esquece de se inscrever no canal E deixar o like, rapaziada Grande abraço pra todo mundo E Vamos pra cima deles, né Palmeiras Bora Bora